Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Gustavo Gaia dando entrevista exclusiva para o Oeste, falando da manifestação de ontem e da possível chance do poderoso chefão sair do seu cargo. Eu acredito, e você que acredita já vai deixar o seu like se ainda não for inscrito. Se inscreva em nosso canal e vamos juntos para mais um vídeo. Mas antes eu quero convidar você que ainda não é assinante da Oeste e pode estar dando essa forcinha para eles. Basta chamar eles nesse número aqui. O atendimento é bem tranquilo, é rápido e vale a pena ajudar esse jornal a crescer ainda mais. Um dos poucos que nos trazem a verdade do jeito que ela é, sem maquiagem. Mineira. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a toda a audiência da Revista Oeste. Eu acredito que ontem foi mais um marco mostrando que realmente essa necessidade de resgatar a decência, a sanidade na Suprema Corte Brasileira não vai parar. Ontem foi uma manifestação que aconteceu sem o chamamento do Bolsonaro. A ideia é mostrar que esse não é um clamor do bolsonarismo ou da direita. É um clamor da população que não aguenta mais viver essa ditadura do judiciário, como a própria pesquisa do Atlas Intel de três meses atrás mostrou, lembrando, três meses atrás, que 47% da população hoje no Brasil reconhece que nós vivemos numa ditadura do judiciário. Levar essa manifestação para o BH tinha como intuito, obviamente, colocar as pessoas na casa do Alexandre, do Rodrigo Pacheco. Ali é a terra do Rodrigo Pacheco. Nesse momento, o Pacheco, aquele que está protegendo o Alexandre de Moraes, junto com o seu partido PSD, está tentando eleger os seus vereadores, os seus prefeitos, para poder galgar novas posições políticas do seu grupo. Com essa manifestação, eu tenho certeza que manifestações de muitas, o intuito é a gente ir nas casas dos senadores. Justamente aqueles senadores que são os isentões, aqueles que não se posicionam, aqueles que querem enganar a população, nós vamos nas suas cidades, na porta de suas casas, onde eles moram, onde ficam as suas bases, para convocar mais manifestações e, se Deus quiser, pessoas que não defendem, senadores que não defendem a democracia, não continuarão senadores em 2026. E o senhor acha, deputado, que a tendência é que o processo avance depois da eleição municipal? Porque a sensação é de que houve uma estagnação, uma perda de força. Será que é por causa das campanhas municipais? Isso é que fez com que, de certa forma, houvesse uma estagnação, até no número de assinaturas no Senado, que está ali em 36, se eu não estiver enganado, se já tiver alguma atualização, o senhor pode me atualizar, por gentileza. Mas parece que parou nisso, em 36 assinaturas. É reflexo das campanhas e terminada a campanha, que é essa semana agora, a partir da semana que vem, a expectativa é de que esse processo seja destravado, saia desse banho-maria, digamos assim, deputado? É, nós tivemos algumas oscilações ao longo dos últimos meses, onde nós tivemos momentos de grande intensidade na coleta de assinaturas, na pressão popular e momentos onde realmente algum outro debate público acaba ocupando o espaço. Nós temos agora, por exemplo, as eleições. Não só nós temos as eleições, mas nós temos esse embate em São Paulo, que, ao meu ver, é um debate que está sequestrando o debate político do Brasil inteiro, até de pessoas que não terão suas vidas afetadas por quem será o prefeito de São Paulo. E eu acho isso errado. Nós temos que focar naquilo que vai salvar o Brasil. Eu acho que São Paulo, nós deveríamos focar em São Paulo no segundo turno, dependendo de quais serão os candidatos lá no segundo turno, acredito, obviamente, vai ter. Mas o momento agora é focar justamente no impeachment do Alexandre de Moraes. Nós temos aí altos e baixos ao longo desses últimos meses. Nós tivemos ali as publicações das conversas dos assessores do Alexandre de Moraes. Na sequência, nós tivemos as publicações do Twitter Files, e depois essa briga com o X, mostrando o avanço autoritário. Depois nós temos também ações acontecendo fora do Brasil. Um grupo de parlamentares irão para o Parlamento Europeu em novembro, agora que nós temos um Parlamento Europeu renovado, com muito mais parlamentares de direita, muito mais parlamentares que reconhecem a ditadura que está crescendo aqui no Brasil. Vamos falar com líderes internacionais. Nós temos as eleições nos Estados Unidos também, que, dependendo da vitória do Donald Trump ou não, vai ser um peso muito maior do que está acontecendo no Brasil. ações de parlamentares no Congresso americano, tanto de deputados quanto de senadores. Uma boa parte da imprensa internacional também já percebeu o que está acontecendo aqui no nosso país. Então, são várias coisas acontecendo paralelamente. Porém, neste momento, como é a última semana antes das eleições para as prefeituras, acaba que o debate da eleição toma bastante o território do debate político. Então, vamos esperar até domingo, para depois voltar com a corda toda em cima, justamente, desses parlamentares. O objetivo é, 54 senadores que ocupam hoje cadeira na Casa do Senado, estarão em busca da sua reeleição ou novos cargos. Alguns para governadores, né? Nós vamos focar justamente nesses senadores que estão abandonando a democracia, abandonando a sua prerrogativa enquanto parlamentar, que é defender a democracia, defender a Constituição. Estas pessoas não serão esquecidas. Elas serão lembradas como mobilizações em suas cidades, em seus estados, nas redes sociais, e não há nada que eles possam fazer que farão com que nós retrocedamos. Você pode ver, recentemente, nós tivemos o senador Irajá. O senador Irajá decidiu ir nas suas redes sociais para atacar publicamente o Nicolas e toda a mobilização das pessoas que querem o resgate da Constituição, dos nossos direitos fundamentais e da nossa liberdade de expressão. Esse senador, eu posso te garantir que não será reeleito, fará muito menos prefeitos no Estado de Tocantins do que ele pensava que faria e pode ter certeza, ele se arrependeu amargamente. Porque o que essa pessoa está recebendo hoje de críticas, de brasileiros que estão vendo nele um senador frouxo, um senador que está apoiando a ditadura e virando as costas para o povo, você pode ter certeza que naquele vídeo ele encerrou a sua carreira. Então, veremos se nos próximos meses mais senadores serão tão corajosos para encerrar a sua carreira se posicionando a favor do Alexandre de Moraes, como fez o Irajá. Perfeito. Deputado, vou trazer aqui uma outra declaração que está repercutindo bastante, que foi nesse final de semana do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ele criticou o jogo duplo de Gilberto Kassab, afirmou que o mandatário do PSD pagará um preço alto por, ao mesmo tempo, apoiar candidatos e projetos à direita e brigar por três ministérios do governo Lula. Valdemar Costa Neto falou também que já posicionou o PL, como a maior barreira para as ambições de Gilberto Kassab. Segundo ele, o plano de Kassab de ser o vice de Tarcísio de Freitas, em 2026, na disputa para o governo de São Paulo, será duramente combatido pelo Partido Liberal. Queria ouvir o deputado sobre essa declaração do Valdemar Costa Neto e como é que interpretou, será que é uma sinalização de apoio a essa campanha capitaneada pelo senhor de boicote ao PSD na eleição municipal, deputado? Vitor, eu acho que não tem nem um mês que eu lancei aquele primeiro vídeo, onde eu percebi, analisando ali os senadores que estavam se posicionando como indefinidos, mas, na verdade, quem ainda se posiciona como indefinido hoje já tem um posicionamento claro. Foi aí que eu percebi que nós estamos sendo barrados. o partido que realmente representa, o partido de sustentação da ditadura, é o PSD. A partir desse momento, então, o foco ficou justamente em enfraquecer o partido que hoje representa o maior perigo para o nosso país. E na cúpula desse partido, sentado lá em cima com o presidente nacional, é o Kassab. O Kassab que, em vários momentos, usou o seu partido para lutar contra Bolsonaro, para mandar perseguir bolsonaristas. O vídeo do Nicolas foi extremamente lúdico e ilustrativo em relação aos prejuízos que esse partido já representou para o nosso Brasil. E a verdade é que nós ficamos tanto tempo focados em PSOL, PT, que não percebemos que foi justamente o partido de centro, o PSD, aquele que mais destruiu a nossa democracia e que contribuiu para deixar o Brasil na situação que está. Se o Tarcísio for uma pessoa esperta e inteligente, e eu sei que ele é, ele vai se afastar do Kassab. De forma alguma, a direita, o povo brasileiro vai aceitar Tarcísio tendo Kassab como vice. Isso não vai ser um tiro no pé, isso vai ser arrancar o pé com a enxada. Mas eu tenho certeza que é uma questão de tempo e essas pessoas vão perceber, o Brasil já percebeu e agora com certeza os governadores, os senadores, e os deputados vão perceber que é hora de sair do PSD. Nós teremos aí a janela partidária para 2026. Eu acredito que muitos deputados sairão do PSD, assim como eu espero que senadores saiam desse partido também. Agora, prefeitos, não sejam eleitos pelo PSD e os que forem que saiam desse partido, porque o que resta para esse partido é entrar na latrina da história brasileira. E essa mobilização não vai parar. Não se enganem, nós estamos agora numa pausa por causa das nossas eleições. Mas mesmo assim, o PSD vai sair perdendo muito, por causa dessa campanha, diga não ao 55, 55 é pior que o 13. Mas após as eleições, nós vamos voltar com força total, justamente para enfraquecer o Kassab, que é hoje um dos pilares que sustentam o Alexandre de Moraes e essa ditadura que a gente vive. Perfeito. Deputado, vou abrir aqui para as perguntas também dos nossos comentaristas, a Josiane Reis e o João Belutia, que estão aqui. A Josi lhe faz a pergunta agora. Boa tarde, deputado. Obrigada aí pela participação, pelos esclarecimentos. Eu gostaria aqui de perguntar, você mencionou sobre as eleições municipais, ao mesmo tempo que está dando pausa para esses outros debates, essas outras demandas, ao mesmo tempo que tudo acontece, nada para de acontecer e todo mundo está percebendo aí. Eu acho muito interessante, tirando o proveito positivo de que as pessoas, os cidadãos, os eleitores estão conhecendo mais sobre os partidos e principalmente sobre as pessoas do Centrão, que fazem também muitas coisas acontecerem e que antes eram despercebidas. Agora a pergunta que eu tenho é, sobre as eleições municipais, eu acho que vai dar um bom reflexo, principalmente em relação a partidos, principalmente em relação a candidatos que não voltam. A gente fala muito sobre o PT, mas vão ter outros candidatos de outros partidos. Você acha que isso vai esclarecer melhor ainda mais para o cidadão, para o eleitor? E em segundo momento, tudo bem que teremos o segundo turno, mas eu acho que é uma pergunta já até um pouco retórica. Vamos ter aí um gás novamente nessas pautas em relação ao andamento, dessas pautas em relação ao impeachment, em relação a essas acusações, em relação a mostrar a verdade sobre a censura no Brasil. Enfim, são tantas pautas que a gente vai ter que sempre colocar em bloco. Mas eu gostaria de entender o que você acha sobre o que vai acontecer após as eleições municipais, tanto em relação a partidos que tiveram mais ou menos candidatos eleitos, quanto aos próximos passos dessa luta contra a ditadura do judiciário, a censura e as pautas a fim. Olha, a batalha contra essa ditadura do judiciário, não vou dizer nem que ela deu uma pausa, ela está focada agora em enfraquecer o partido que sustenta essa ditadura, que é o PSD. Mas pode ter certeza, as estimativas que o PSD, de prefeitos eleitos há quatro meses atrás, não chega nem aos pés do que eles estão estimando agora. Eles já perderam ali em torno de 30%, 25% das prefeituras que eles acreditavam que seriam capazes de controlar. Então já será um enfraquecimento muito grande do PSD. Aqui mesmo em Goiânia, nós tínhamos um candidato do PSD, um senador, que estava pontuando ali entre os primeiros colocados, com 19%, 20%. Na última pesquisa ele caiu para 9%. E nós sabemos que ele perdeu 10 pontos, basicamente ele está em quarto ou quinto lugar agora. Ele perdeu esses 10 pontos por causa dessa campanha contra o PSD. E aqui é uma capital do estado de Goiás, uma capital que o PSD perdeu por conta dessa campanha. Isso está acontecendo em várias outras cidades. Desde que nós lançamos essa campanha, o que não falta é todos os dias prefeitos revoltados, gravando vídeos, mandando para mim, suplicando para falar dessa exceção ou daquela exceção. E eu concordo com o Nicolas, nós estamos numa guerra, não é para fazer prefeitos. Se o Brasil estivesse numa situação de temperatura estável, e pressão estável, nós poderíamos focar nisso. Nós estamos numa guerra de resgate da nossa democracia. E o PSD é hoje o partido que mais prejudica esse nosso projeto. Então, eles vão perder muito terreno agora nessas eleições municipais. Depois das eleições, nós, segundo turno, onde houver segundo turno, nós vamos sim esperar o posicionamento de todos os candidatos que estiverem disputando no segundo turno, o seu posicionamento em relação à ditadura, ao Alexandre de Moraes, porque, a partir disso, muitas pessoas falam, ah, mas o prefeito não tem nada a ver com isso. Tem sim! Porque serão esses prefeitos que vão usar toda a máquina, toda a estrutura em 2026, para eleger senadores. Então, quanto mais prefeitos nós elegermos agora, que tenham a consciência da situação que o Brasil está, do perigo que o PSD representa, e de como nós precisamos de um impeachment, Então, mais chances nós teremos de eleger os senadores que pautem isso, que estejam dispostos a levantar essa bandeira. Por isso, eu considero que nós só devemos votar em prefeitos que tenham essa percepção, a percepção de que a democracia no Brasil já não existe e que algo precisa ser feito. Porque esse prefeito, ele vai propagar essa bandeira dele através do seu apoio para o Senado, para o governo, e também, em 2026, para o nosso próximo presidente da República. E foi onde nós erramos no passado, onde a direita sempre errou, ela não se preocupar em formar as suas bases, vereadores e prefeitos. Agora não. Agora nós não só vamos formar os nossos prefeitos, vamos aumentar prefeitos de direita como prefeitos muito bem selecionados em pautas específicas para nos apoiar em 2026, para que em 2026 nós possamos fazer o maior número de senadores e lá em 2026 a gente fazer um limpa no STF. Dependendo do número de senadores que nós elegemos em 2026, não será apenas o Alexandre de Moraes que vai sair da Suprema Corte. João Beluti, sua pergunta, Beluti. Boa tarde, deputado. É um privilégio falar contigo, que é um dos maiores combatentes das pautas da direita, do conservadorismo. Deputado, eu estava aqui olhando o número de prefeitos, só em São Paulo, o PSD, nós temos 645 municípios, e o PSD tem 329, mais da metade. No Brasil eles têm 1.040, estima-se, com os últimos dados que eu tenho, e mais de 5 mil municípios, ou seja, é o que mais tem, é um partido muito forte e esse partido evidencia para a gente a diferença entre a política e o voto. A gente vota, mas nem sempre é quem vai mandar a videocassabe, que não tem voto e manda para caramba. Mas eu queria embutir duas perguntas, se o senhor me permite, que a primeira é a questão do PSDB nas coligações, por exemplo, em São Paulo, que o PSDB coliga com o Ricardo Nunes, com o PL, enfim, com outros, como que vocês estão fazendo esse manejo interno, porque está sobrando pancada para todo lado com relação a esse tema. E a outra seria a questão do Tarcísio, como fazer esse convencimento do Tarcísio que o senhor mencionou, porque a gente fica até com dificuldade de enquadrar o Tarcísio na direita, seria uma coisa mais positivista, militarista, não necessariamente da direita, às vezes ele já deu até umas declarações escapando desse campo. Como que vocês vão fazer esse manejo do PSDB, onde há coligações, e essa questão do Tarcísio, que seria uma linha mais positivista, nem tanto de direita, segundo algumas interpretações? Vamos lá. O Tarcísio, apesar de ser uma pessoa de direita, ele é extremamente pragmático. E como ele ocupa um cargo no Executivo, ele sabe que precisa de apoio na Assembleia, ele precisa de ter uma estrutura, ele precisa de ter um grupo político para poder executar o seu projeto. Bom, você acabou de dizer que só no Estado de São Paulo, 30% das prefeituras pertencem a um partido, o partido do Kassab. O Kassab, ele tem as garras, ele controla 30% do Estado mais rico do Brasil. Por isso, ele se torna uma figura importante para que o governador de São Paulo consiga executar o seu projeto. Então, Tarcísio, nós estamos fazendo um projeto aqui, nós estamos fazendo uma mobilização para facilitar a sua vida. Essa mobilização não vote no PSD, ela tem que ser executada com muito mais veemência, com muito mais energia, pelos paulistas, pelo Estado de São Paulo. Para que o Kassab deixe de ser um player de importância no Estado e possa facilitar o Tarcísio, possa então se afastar dele. Porque, Tarcísio, uma coisa é verdade, caminhar com o Kassab só vai te desgastar e vai prejudicar todos os seus projetos políticos que você possa ter adiante. Eu entendo o pragmatismo, eu consigo entender aquele ponto de vista de, bom, para eu executar o que eu prometi, o que eu me comprometi, eu preciso ter um grupo político, o grupo político mais forte é o PSD. A gente vai enfraquecer o PSD. E eu sei que no fundo do seu coração o senhor vai agradecer isso. Não depender do Kassab vai ser a melhor coisa que a direita vai fazer pelo senhor. Então, para que o Tarcísio possa trabalhar com mais independência, não vote PSD. Em nenhuma cidade de São Paulo diga não ao 55. Eu não estou brincando. Hoje, o partido que mais prejudica o Brasil, que mais sustenta essa ditadura do Alexandre de Moraes, é o partido do Kassab. É isso aí, pessoal. A taboca está gemendo, o bambu está gemendo, né? Está azedando para o lado dos caras. E se eles acham realmente que vai parar agora essa campanha, tão enganado, né? É uma campanha que vai... Vai longe. Não adianta achar que é só agora, que daqui a pouquinho todo mundo vai esquecer. Porque o pessoal da direita é um pessoal nojento. É uma turma nojenta que não larga o osso, meus amigos. Esse povo ainda vai para cima. Não vai largar esse osso tão cedo. Então, se eu fosse eles, aderia a esse movimento e cederia ao lado mais forte. Porque o lado que vem se mostrando mais forte nesse momento é o lado direito dessa situação, né? Aonde queremos somente a normalidade do país. Somente o que a gente tinha ou achava que tinha há alguns anos atrás. Na verdade, tinha, né? Nesse quesito aí, tinha. Porque eles não avançavam do tamanho, do jeito que estão fazendo agora, prendendo uma mulher por ter escrito em uma estátua. Isso aí parece que virou algo pessoal, né? Não é mais questão de justiça ou não. Virou algo pessoal. Se a gente fosse pegar outros casos aí, o pau que bate em chip de maneira nenhuma está batendo em Francisco, né? De maneira alguma. Essa mulher estaria com a tornozeleira, estaria em casa com seus filhos, cuidando dos seus filhos. Por pior que fosse a situação, ela estaria em casa. Agora você pensa cada dia dessa mulher dentro dessa prisão. Como que não deve ser, cara? pelo crime hediondo de escrever em uma estátua com batom perdeu mané. Ele considera ela como uma pessoa de alta perigulosidade e não um traficante, um bandido que às vezes rouba ou mata a pessoa por causa de um celular para tomar somente uma cervejinha. Aí vem falar que é defensor da donacracia. A hipocrisia está sendo mato, né? Para mim está uma hipocrisia gigantesca. Porque ninguém ia reclamar ninguém ia reclamar se as coisas estivessem sendo levadas do jeito que tem que ser levada, gente. Cada um paga pelo que fez individualização da pena uma pena justa como vem sendo feito. Na verdade nunca foi justa, né? Para o bandido é sempre uma pena mais leve, mais tranquila. Ele sempre consegue escapar. Olha o Cabral aí. Está de boa, cara. O cara está de boa, pegou mais de 500 anos e está aí dando curso para político. Será que ele está dando curso ensinando como roubar? Porque o cara falou que é viciado em roubar. Aí os caras vão e soltam o cara para voltar para a política para fazer o quê? Será o que esse cara vai fazer? O que ele vai ensinar as pessoas? Quais serão os políticos que vão se formar com esse cara, né? Situaçãozinha complicada, né? Pessoal. O maçal é alvo de ação em que Datena usa o estatuto do idoso e gordofobia. Esses caras não para, né? Estatuto do idoso. Quer dizer, então, o idoso pode sair por aí metendo cadeirada em outras pessoas. Cuidado. Você pode achar alguém aí que não está nem aí, né? Esse é o problema. O doido ele como é que é o ditado, né? Ele só deixa de ser doido quando ele acha alguém mais doido do que ele, né? É achar um que é mais que não tem nada a perder aí situação pode complicar. Acordo do TSE com instituições estrangeiras prevê observadores na eleição governo gasta 57 mil para treinar cozinheiros de Lula e Jânio. É isso aí, né? É isso aí. Tudo para eles, nada para o povo. Flow perde mais de 100 mil inscritos depois de debate. Lula tenta reescrever após o passado em evento com mexicanos. Não, mas isso aí foi o que o o que o vice dele falou, né? Ele voltaria a cena do crime. É isso aí, né?